Opa, fala pessoal, eu sou o Rizzer, estamos aqui galera com mais um vídeo de Blocks Fruits Nesse vídeo aqui pra vocês, galera, eu consegui pegar, finalmente, Minky V4 completa, galera Você sabe aí, velho, que eu consegui pegar a Minky, beleza, despertada Mas não foi bem, beleza, a versão dela despertada, real, né, velho Eu até vi muita gente falando que pegou todas as raças despertas Mas, galera, tem um negócio, beleza Aqui no jogo, quando saiu o pilete da raça, velho Teve como você simplesmente passar da Trial, beleza, com uma raça e pegar, velho, a transformação Já meio que conta como despertar Mas, galera, não fica só nisso, velho Cada raça, galera, tem duas habilidades, velho, que você pode usar, beleza Quando você melhora elas, tá, galera E eu consegui simplesmente desbloquear todas as melhorias Todas as cinco melhorias, beleza, da raça V4 E assim, tendo ela completamente upada, completamente full, tá, galera A raça completa, velho É muito difícil, tá, galera, é muito chato Tipo, se você tem que tirar muitas horas da sua vida, velho Se você for um player viciado, você consegue aí até um tempo mais relativo, né Agora, se você, meu parceiro, é um solitário, solitude Relaxe que vai sair um vídeo aí, seis horas pra vocês, velho Mostrando como é que você pode despertar a sua raça sozinho Sozinho, entre aspas, né, velho Claro, tipo, claro que você vai precisar de pessoas ainda Mas como você é solitário, sem amigos, sem ninguém, não conhece ninguém no jogo É, joga totalmente sozinho Vai conseguir despertar, né, velho Que vai ser algo bem difícil, mas não se preocupe, beleza Então vamos lá, velho Eu quero mostrar aqui logo pra vocês a minha raça completa Mostrar as habilidades dela, mostrar como ela está, velho É, explicar também um pouquinho mais sobre esse negócio de habilidades, tá, galera De cada raça, habilidades passivas, beleza As engrenagens passivas, engrenagens de habilidade E tudo mais, eu acho que assim, se você tá aí também, velho O pão dessa raça, pra você entender um pouco melhor, belezinha Então vamos lá, velho Vamos começar esse vídeo só, meus queridinhos Deixa o likezão, se inscreve no canal e ative o sinal lá das notificações Pra você sempre ser recomendado quando eu lançar vídeos novos, beleza Vídeo novo aqui no canal outro dia, seis horas da tarde, velho É, hoje saiu dois, né, velho Porque esse vídeo aqui, eu queria muito mostrar pra vocês a minha raça completa, né E também não esquece de entrar lá no grupo das Koji E no grupo do Robotic, que estão aí na descrição E let's bora, vale começar esse vídeo Mostrar aqui a minha raça completamente upada Antes de eu transformar aqui com ela, galera Vamos lá, velho Deixa eu ver aqui, deixa eu ir pro porto Eu vou mostrar a primeira Na verdade, eu vou pegar, beleza A transformação e mostrar pra vocês como que está, tá, galera Eu adicionei aqui uma habilidade, tá Tem como você mesclar aí entre habilidades que você quer ativar, né, velho Da sua raça Entre a primeira ou a segunda habilidade Eu ativei uma delas aqui e eu quero mostrar pra vocês Deixa eu pegar primeiramente, né, a transformação da raça Uma dica aí, tá, galera Pra quem quer pegar a transformação rápida Você vem aqui nos NPCs do porto Ou qualquer lugar mesmo que tenha bastante NPC Se você tem uma Buda, beleza Você vai pegar muito mais rápido Mas você pode fazer com por outras Loguias também, beleza E ficar atacando os NPCs do jeito aqui E levar dano, tá, galera Quando você levar dano, você também carrega, né, velho Esse contador, pra quem não sabe Ele carrega de acordo com o tanto de dano que você vai causar, tá, galera Quanto mais dano você causa, maior o contador vai ser, tá Quanto maior o dano que você causa no NPC ou player, né Então depende muito do dano, tá Do que você vai estar dando Então você não pode simplesmente vir em qualquer NPC fraquinho Matar e pronto Vai carregar não, velho Vai dar de acordo com o dano Tipo, eu que já causei 50 mil aqui E já carregou esse tanto Então em torno ali de uns 100 mil 80 mil, beleza De dano Já seja um número bem interessante Pra carregar o seu contador, né, velho Que é pra você conseguir se transformar, né Belezinha Já tô quase pegando aqui É bem tranquilo, velho Bem tranquilo, tá, galera Quando você pega o jeito, velho Ó, GG Vamos lá Deixa eu transformar aqui Ó, ó, transforma até rápido, hein Eu tô aqui usando, beleza A segunda habilidade, né, velho Que pra quem não sabe É a habilidade do dashzão, tá Eu deixei a habilidade do dashzão junto com o tornado Que ele crie esse tornadinho aqui Bem interessante, velho É o tornadinho da versão tier 1, tá, galera Cada habilidade aqui vai ter, beleza E tiers, né, velho Pra você ativar Tem o tier 1, beleza E o tier 2, né Eu tô usando aqui o tier 1 do tornado E o tier 1 do dash, tá, galera É um dash muito rápido, tá vendo aqui, ó Dashzão super rápido E o tornado também Ele tá de tier 1 Por isso que é um tornadinho bem menor, beleza Do que vocês viram lá no trailer, né, velho Não é no trailer, não Do showcase e da Mink, né E é bem interessante, beleza O tornadinho dá um daninho legal Claro que a versão do tier 1 E também tem um dashzão aqui muito insano, né, velho Olha isso, olha esse dashzão, galera É muito rápido, tá Pra quem não sabe esse dashzão aqui É o que apareceu há muito tempo Quando saiu a Mink V4, né, velho E eu fico de cabelo branco Olha isso Tô de cabelo branco Pra quem não sabe também fica com cabelo agora, né, velho Você cria cabelo Quando você fica, beleza Na Mink V4, né Muito interessante Mas, claro, também tem variações, né, velho E você também pode fazer suas variações aí Utilizando, beleza A sua raça, né, velho Deixa eu pegar aqui Cadê a minha lightzinha, ó Vamos lá, tá, galera Por o tempo do tempo Porque é lá que você configura, beleza É lá que você altera os poderes da sua raça E você também consegue ver as suas engrenagens e tudo mais, velho Você consegue meio que olhar melhor, beleza A sua raça, claro Quando você tem ela completamente upada Pegaram todas as engrenagens Passaram de todas as 5 trials E derrotaram claramente todo mundo no Battle Royale Isso, beleza Belezinha Estou chegando aqui Ah, e um bug aí, velho Se tem algum staff Algum admin do Bloxfruits Analise esse bug logo de uma vez Que eu tô ficando irritado, hein Deixa eu pegar minha capinha aqui, né É, um bug que eu simplesmente fico calvo É isso mesmo Tipo, eu uso o abelhado de raça Meu cabelo fica branco Aí eu simplesmente destransformo E meu cabelo some Não some Ele fica muito transparente, né Então, se tem alguma admin aí, velho Analise isso logo Porque eu não quero ficar calvo toda vez que eu transformar, não, velho Isso aqui é meio paia, né Tá, vamos ativar aqui a alavanquinha Belezinha Vamos lá de novo, né Pro relogião Pra quem não sabe Quando você desperta tudo, velho Essa sala fica brilhando, tá, galera Ela fica totalmente brilhando As escadas eu posso andar aqui tranquilamente, beleza Posso subir aqui de boa, tá vendo Aqui, ó, bonitão, velho Ó a portinha Bonito, né, velho Vamos entrar aqui Aqui tem tudo, né, velho Todas as bandeiras, tudo mais, velho E tem essa bandeira final aqui também Muito, muito da doida, né E aqui, beleza No relógio a gente pode interagir e configurar com ele, tá, galera Ó, vem aqui no relógio, beleza Eu posso escolher as minhas gears Eu posso substituir Claro, a gear que eu quero substituir, né E eu tô aqui com o tier 2 do Lighting Cloak, tá, galera Que o dash se torna mais longo E a eletricidade Aí o upgrade O super dash, beleza Fica no botão do... É, no botão de dash Aí mostra ali também, né O dash mais longo e tudo mais E o meu, é... Wheel Ring Que é o Tornado, tá, galera E eu posso vir aqui simplesmente e botar, beleza Que eu quero botar o Tornado Ficar mais forte, velho Vim aqui, ativei o Tornadão Beleza Ele foi, né, velho Tranquilamente aí agora Fica azul, beleza Porque eu escolhi a minha segunda habilidade, tá, galera Eu tenho duas habilidades A vermelha, a engrenagem vermelha E a engrenagem azul Todas as aças também tem apenas duas habilidades, tá, galera A engrenagem azul e a engrenagem vermelha E vai variar aí de poder pra poder, né Agora que eu mudei aqui no relógio, velho Se eu vim lá novamente, beleza E matar os NPCs, né, velho Vamos dar a porta de novo para o aeroporto Matar os NPCzinhos E eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que tá a raça, né A Buda é excelente, tá, galera Pra você pegar a transformação de raça aí fácil, velho A Buda vai te salvar demais Você não vai precisar nem de ninguém pra te ajudar, né, velho A pegar a transformação, beleza Você pode vir aqui nos NPCs Mata eles Foi mais ou menos isso que eu tava fazendo Pra mim treinar, tá, galera Pra mim treinar a minha raça, né, velho Mas isso vai ficar pra outro vídeo aí pra vocês, né, velho Mostrando como é que você treina a sua raça E tudo mais, né Pra quem não sabe treinar a raça É manter a sua transformação da raça, tá, galera Quanto mais você fica transformado com a raça Mais você está treinando ela, né, velho Bem interessante, né Deixa eu vir aqui agora Matar o resto dos NPCs que faltam, né Ó, faltou pouquinho, hein Faltou pouquinho, hein Vem aqui NPCs Maledet Moura Belezinha Foi aqui Ih, vamos lá despertar de novo, né Agora tá despertando mais rápido, hein, galera Não tem mais aquela animação toda Será que é isso que acontece quando eu pego o level máximo? É isso, que doideira Agora que eu troquei a habilidade, galera Olha como é que ficou, velho Se eu vir aqui usar o dash O tornado fica muito mais tunado, tá, galera Mas adivinha Eu perdi o meu dash longo, velho Isso mesmo Eu só posso escolher entre o tornado ou o dash longo, beleza Então, é um dos dois, né Tá vendo aqui, ó Esse aqui é o tornado Ele dá muito mais dano, beleza Ele é muito mais potente Eu posso palmar ele também, tá, galera Um detalhe aí Se eu ficar assim, ó Ficar assim, ó Ó, ó o tornado Ó o tornado insano Ó o tornado insano, meu querido Ele dá bastante dano, tá Isso aqui no PVP vai te ajudar muito Já que você vai ficar rapidão E você vai ter tornado também pra ativar, né Então, é interessante Ele dá muito dano, velho Mas entre o tornado e o dashzão Eu prefiro ter o dashzão, tá Eu acho muito mais divertido o dashzão Vale pra você conseguir se locomover mais rápido e tudo mais E eu vou preferir ficar com ele mesmo Mas tem esse tornado também aqui Que é bem interessante, né, velho Com farmazinhas aí ficar legal, né Não dá tanto dano assim Mas é legal Gostei muito da mink, tá, galera Muita gente fala Ai, a mink é a mais pai Essa é a velocidade Um tornado, um tornado, um dash Tipo assim Não sou um cara que faz muitos PVPs Eu gosto de fazer PVP me divertindo Então eu prefiro a mink, beleza Eu gosto de ficar rapidão, né, velho Você gosta de ficar rapidão Ah, outro detalhe sobre a raça, né, galera Visual, né Quando você ativa, beleza A transformação Você fica com esse rabo gigante aqui, velho Olha isso, galera Olha esse rabo Meu Deus, NPC mardito Olha esse rabo gigante, meu parceiro Que é isso Ele fica todo peludo E também, beleza Eu fico com o cabelo e a orelhinha aqui Um pouco tunada Isso aqui é orelha, né, galera Acho que é cabelo, né E fica esse cabelinho branco aqui E tudo mais, velho Esse efeitozinho E a rapidez Eu tô usando capacete piloto Mink V4 Olha isso É o flash É o flash, meu querido Que isso Ah, galera Tem um detalhe também, né, velho Tem um detalhe bem interessante aí, galera Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né Se eu vim aqui, velho E pegar a minha Leonardo da vida, né Vamos pegar aqui a Leonardo da vida Peguei E eu transformar Olha isso Olha isso, galera Com capacete piloto ainda, galera Olha isso, galera Meu Deus, velho É muito rápido, tá, galera Esse aqui é muito, ó Ativa bilhete Olha isso Eu acho que eu tô mais rápido Que a Light, hein, galera Voando, velho Eu escuto mais rápido Que a Light Furna só correndo Tá, acabou agora, né E é isso, tá, galera Essa daqui é a Mink Full A Mink Full Bala, né, velho Mostrando também as habilidades aí pra vocês Essas duas avaliações Que você pode ativar aí Com as suas engrenagens, beleza É bem interessante Eu gostei muito, beleza E, galera Eu queria perguntar pra vocês Se eu fizer mais trial Eu consigo ficar mais forte, velho Pra quem fez mais trial aí Deixa nos comentários, tá, galera Eu não sei se eu consigo ficar mais forte Se eu fizer mais trial Ou realmente eu acabei todas, né, velho Aí eu não sei, beleza Aí fica realmente Eu tô com essa dúvida, né, velho Eu poderia testar Mas eu vou deixar pra vocês responderem aí no comentário Belezinha E é isso, tá, galera Esse é o vídeo Novamente aqui calvo, né, velho Pra finalizar Não entendi esse negócio, tá, galera Ah, e um detalhe, né, galera Eu quero confirmar esses negócios aqui Pra ver se arrumaram Mas pra você trocar a sua engrenagem Você tem que dar reset, tá, galera Não entendi o porquê disso Não sei se é bug, tá Mas pode ser, claramente Pode ser um bug Ou pode ser assim mesmo, né Tipo, vai que é isso Você tem que dar reset toda vez Que eu posso vir aqui E querer trocar de novo a minha habilidade Olha que vai acontecer Ah, tá azul, tá, galera Tá bem legalzinho, né Se eu vir aqui de novo Ó, que aparece Eu não consigo trocar Tá, eu tenho que fazer o quê? Tenho que dar reset Voltar aqui Aí eu consigo trocar Eu vou testar isso aqui agora, né Belezinha Deu reset Agora vamos lá novamente Para o relógio Relojoso Let's go Vamos lá, velho Tô voando Oh, voei, voei, voei Cheguei aqui no relógio, né, velho Vamos ver se eu consigo trocar de novo, tá, galera Agora eu consigo Então, realmente, velho Eu não entendi Por que esse negócio do reset não, tá Mas beleza, né Tipo, vou botar aqui agora Minha engrenagem de novo Que eu quero dashzão Insano E foi aí, né Belezinha Ficou o vermelhão E pronto E aparece aqui, né, galera Come back when you complete the trials again Tipo, eu posso completar mais Fica mais forte ainda, velho E isso daqui eu não entendi, né É isso Deixa o likezão Se inscreve, meu querido E também entre lá no grupo da Scott E falou